Olá! Pra quem já acompanha a Voito há algum tempo, já sabe que meu nome é Ana, Ana Clara Macedo. Mas pra quem é novo por aqui, esse é o nosso Power Hacks da semana e hoje eu tô aqui com o Lucas Rufino. Obrigada, Lucas! A gente mesmo! Pessoal, isso aí! Muito obrigado pela presença também, tá? Por terem me chamado aqui e, claro, sempre que precisarem, podem me convidar que eu tô dentro. É isso aí, gente. O Lucas, ele tem um canal, né? Tem no Instagram, você também tem YouTube, Lucas? Tem, tem em todas as redes sociais, até podcast, tem tudo. Você já deve ter visto por aí. 1 com 30, 1 milhão com 30. 1 milhão com 30. É a página do Lucas. Ele sabe tudo sobre gestão financeira, já tá aí no mercado de investimentos há um tempo, né, Lucas? É, tem seis anos que eu estudo isso e vivo na prática, né? Eu aprendi muito na prática também. Porque desde sempre, eu, desde meus 18 anos que eu gosto muito desse tema e começo a investir, cuidar da gestão da minha família e tudo mais. Então é isso. E hoje, esse vídeo é pra você que tá querendo fazer o seu dinheiro render mais. Isso aí! Então a gente vai falar como que a gente faz pro dinheiro durar mais. Vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Mas antes disso, vamos conhecer o Lucas, né, Lucas? Conhecer melhor o você. Conta um pouquinho pra gente. Então, galera, eu sou o Lucas Zufino, eu tenho 24 anos, né, e eu entrei nessa área de mercado financeiro e principalmente no digital, né? No caso do mercado financeiro, foi como eu falei, quando eu tinha 18 anos, já estudava muito isso, né? A minha formação não é relacionada com o mercado financeiro, na verdade, fiz engenharia civil. Mas esse sempre foi o tema que eu gostei mais. Então, acabou que eu fui indo muito pra essa área, né? Fui me aperfeiçoando cada vez mais. E por um acaso, né, quando eu tinha 20 anos, aconteceu uma situação na minha família que eu precisei me tornar, digamos, que o homem da casa financeiramente falando. Então eu tenho dois irmãos mais novos, hoje eu tenho uma filha também. Então, apesar dos 24 anos, eu tive que amadurecer muito rápido, né? Então isso acelerou ainda mais o meu aprendizado, porque desde o início eu sempre não fiquei só na teoria, sempre foi prática, 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 né? E aí, em 2018, início de 2018, eu resolvi externar esse conhecimento, né? Na verdade, eu tenho uma empresa em Ubar também, que é a minha cidade natal, tá? É um comércio. Então, em 2018, eu resolvi externar esse conhecimento que eu adquiri e, basicamente, o pessoal foi gostando, foi gostando, foi só crescendo a audiência. Começaram a me chamar pra palestras, cursos e tudo mais. E aí, a gente tá chegando aí no início de 2020, já tenho 400 alunos diretos, mais de 40 mil pessoas na minha audiência em todas as redes sociais. E, pra vocês terem uma ideia, na semana passada, a gente chegou a atingir quase meio milhão de pessoas com os nossos conteúdos em todas as redes sociais, né? Então, a gente tá conseguindo atingir muitas pessoas aí no Brasil e qualquer coisa que vocês precisarem aí sobre finanças pessoais, sobre investimentos, mercado financeiro no geral, ou até mesmo empreendedorismo, né? Podem seguir aí, um milhão com trinta, me procurar em qualquer rede social que eu responda todo mundo. É isso aí, eu tô conhecendo o Lucas hoje, mas já vai lá nas redes sociais dele, saindo dessa live. É um número um, milhão com inscrito e trinta... Algarismo também. ...forma de número. É isso aí. Vamos lá conferir depois se você sair daqui. Eu tenho certeza que você vai sair daqui motivado pra usar melhor o seu dinheiro. Com certeza, essa é a ideia. E aí eu tava falando com o Lucas, que a gente já abordou workshops aqui na Voito sobre gestão financeira, mas muito focado para empresas. E hoje o tema é pra falar de finanças pessoais. Sim. Todo mundo lida com esse assunto na Voito. Com certeza, né? Não tem ninguém que não tenha que saber como mexer com dinheiro, né? Exato. Por isso que eu sou apaixonado com esse tema, né? A gente sabe que realmente todo brasileiro, toda pessoa do mundo deveria aprender pelo menos um pouco sobre isso. Eu costumo dizer que, assim, não é uma opção pra você atingir um sucesso. É obrigatório pra todo mundo que quer atingir um sucesso. Uns vão se aperfeiçoar mais, outros menos, mas é importante que todo mundo tenha pelo menos o básico de conhecimento nessa área, né? Por isso que a gente tá aí lutando pra que esse conhecimento seja ensinado nas escolas também, desde o início, porque é realmente importante pra todo mundo. E a gente aprende um monte de coisa lá na escola, na faculdade e tal. Umas coisas que a gente nem usa, umas coisas básicas que tá no nosso dia a dia, a gente só aprende hoje em dia se buscar esse conhecimento por fora, né? E o Brasil ainda é um país que tá engatinhando nessa área, né? Então, é por isso que a gente tenta fazer esse trabalho bem feito aí, porque eu sei da importância disso pro desenvolvimento do país como um todo, né? Com certeza. Mas então, vamos lá, vamos pra primeira dúvida que a gente tem aqui. Vamos começar. A Fernanda Moreira perguntou, o que preciso saber antes de montar um bom planejamento financeiro? Legal, legal. Eu acho que a primeira coisa que o pessoal precisa entender é que não é uma coisa, assim, que é muito sacrifício, tá? Porque o pessoal fica com medo, que fala o negócio de planejamento financeiro, aí ele já fala, Ih, o Rufino vai mandar eu parar de comer na rua, vai mandar eu cortar a cerveja do fim de semana, só que não é assim, tá, gente? Então, o planejamento financeiro, ele serve justamente pra te dar uma segurança, uma tranquilidade pra você curtir a vida e curtir as coisas que você gosta no geral, né? Então, assim, basicamente, o interessante do planejamento financeiro é só você, pelo menos, definir aí um orçamento, um percentual dos seus ganhos pra cada área da sua vida, digamos assim, né? Então vai ter um percentual lá pros seus gastos, pras necessidades básicas, né? Vai ter um percentual pro lazer também, que é super importante, um percentual que você vai estar sempre gastando na educação e um percentual que você vai colocar aí pro longo prazo, seja pros seus objetivos de longo prazo, como, por exemplo, trocar de carro, fazer uma viagem e tudo mais, ou então mesmo pra sua independência financeira, né? Que é o que a gente busca, realmente, o momento em que somente os nossos ativos já vão serem suficientes pra bancar o nosso estilo de vida e aí a gente pode ser muito mais livre, né? A questão da independência financeira é muito a questão da liberdade, liberdade de escolha, tá? Você poder escolher como você quer gastar o seu tempo com as pessoas que você quiser, no lugar que você quiser e você acumulando por um tempo, né? Investindo esse dinheiro, é isso que a gente busca, na verdade, com um bom planejamento financeiro, tá? Então eu acho que o primeiro passo é entender isso, que, na verdade, você ter um controle de gastos não é um sacrifício, tá? E não significa também cortar tudo de bom da vida. Na verdade, tudo é um equilíbrio. Então é isso que a gente busca aí, ensinando esse planejamento financeiro pro pessoal. É, igual eu tava conversando em outros workshops, você pode fazer um planejamento num saco de pão. Sim. Se ali você consegue colocar tudo que entra e o que sai pra você entender qual é o seu gasto médio em cada área, pra então se organizar pra saber o que sobra, o que eu vou fazer com esse dinheiro, o que dá pra eu economizar aqui, o que eu tô gastando muito. Porque, às vezes, a gente sai de casa e nem vê o dinheiro indo embora, né? Você sai de casa com 50 reais e quando você viu que é em dois, você fala, gente, o que eu fiz? O que eu fiz? Né? Se você tiver esse controle, você sabe exatamente pra onde o seu dinheiro tá, né? Perfeito, perfeito. E, como diz Peter Drucker, né? O que pode ser medido pode ser melhorado. Então, se a gente não souber pra onde vai o nosso dinheiro, a gente nunca vai conseguir melhorar. E tem situações que a gente melhora porque precisa, tem situações que a gente vai melhorar simplesmente porque quer realmente ter uma performance melhor, né? E o básico de tudo isso é você ter um bom planejamento financeiro pra saber onde atacar quando precisar. É isso. Então, vamos pra segunda pergunta. Bora. A pergunta da Marina. Como diferenciar o que é gasto essencial, necessário e supérfluo? Boa. Muito boa. É, essa aí é muito importante porque, assim, todo o dinheiro que sai nas finanças pessoais, antes de dividir assim, a gente divide primeiro em ativos e passivos, tá? Que é diferente um pouco da gestão empresarial, né? Em contabilidade de empresas, mas nas finanças pessoais o ativo é tudo aquilo que você vai gastar dinheiro, mas com o objetivo de retornar mais dinheiro pra você. Então, quando a gente faz um investimento, quando a gente investe no nosso negócio, talvez, ou até mesmo quando a gente compra aí um curso da Voito ou lá da Um Milhão com Trinta, onde a gente tá buscando adquirir um conhecimento, mas que a gente sabe que esse conhecimento vai ser retornado pra gente, na maioria das vezes, em dinheiro, tá? Esses são os ativos. E depois tem os passivos, que aí sim é tudo aquilo que a gente gasta sem o objetivo de ganhar dinheiro, né? É, então... Uma blusinha. É, também, também, também. Mas não só isso, né? Mas também, por exemplo, o aluguel da sua casa, o que você gasta com o seu carro, com o transporte, alimentação e tudo mais, né? São os passivos porque eles não têm o objetivo de te retornar mais dinheiro, tá? E aí, dentro dos passivos, a gente divide aí nessas três categorias. Tem gente que divide só em duas, essencial e supérfluo, mas a gente pode dividir em três também, né? Os essenciais são aqueles gastos que é impossível a gente cortar, tá? A gente pode até reduzir, mas é impossível a gente cortar. Por exemplo... Tipo o que é? Olha a casa... Moradia, o que gasta com moradia, alimentação, saúde é essencial também, mais o que aí? Sei lá, todas essas contas, quanta luz de água, transporte, tudo isso são as necessidades básicas, né? São os gastos essenciais. Esses gastos não tem como a gente simplesmente falar, não, não vou gastar mais com alimentação. Não tem como, você vai ter que gastar, né? Então a gente só pode reduzir, se for o caso, se a gente estiver ultrapassando muito o que o nosso padrão de vida pode levar, né? Depois vem os necessários. Na verdade, os supérfluos e necessários são os que você sempre pode cortar. Só que os necessários é que você considera que não acha legal cortar. Por exemplo, às vezes você tem um carro. O carro é um gasto que é passivo, ele é supérfluo também, mas ele é necessário para muita gente, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho carro e eu vim aqui para muito de carro, eu poderia ter vindo de Uber, poderia ter vindo de ônibus, mas para mim eu acho necessário. Só que em alguma situação que eu precise cortar muito meus gastos, esse seria um dos gastos que eu poderia cortar facilmente, né? E os supérfluos aí, na verdade, são aqueles gastos que você realmente não precisa, né? Então são aqueles que são os primeiros para você cortar quando você quer reduzir muito os gastos. E aí entra, por exemplo, os gastos com roupas, com lazer e tudo mais. O que não significa, lembrando mais uma vez que a gente falou na primeira pergunta, não significa que você não vai gastar com isso, né? A gente tem que ter um equilíbrio, tá? Só que são aqueles gastos que eles são os mais dispensáveis do nosso planejamento, né? Então é legal a gente saber aí o que é cada um, porque a gente tem que entender que os supérfluos são mais fáceis de cortar, né? A gente pode até querer ficar com eles, mas qualquer coisa que precisar, que precisar reduzir seus gastos, você vai atacar eles primeiro, depois necessários e só por últimos essenciais. A gente recebeu uma pergunta aqui ao vivo. Bora! Lá no Instagram do Daniel. Qual a diferença entre despesa, gasto e custo? Despesa, gasto e custo. É, essa pergunta, assim, eu acredito que despesa é mais aqueles, são aqueles gastos mais essenciais, né? Então são despesas que você vai ter de qualquer maneira, né? E que você precisa pagar, né? Já os gastos, aí eu considero mais como sendo, assim, são apenas conceitos, né? Mas são mais aqueles gastos que realmente você consegue evitar, né? Então talvez iria mais para a parte do necessário, superfluo. E a outra, qual foi? O custo. O custo. Isso tá muito bem ligado à percepção de valor, né? Sim. Que a pessoa pode ter. Eu acho que no caso são nomenclaturas que dependem do ponto de vista. Sim, é, depende do que a gente estiver falando, né? Qual é o valor que você vê naquilo? Eu acho que talvez, eu vejo uma diferença, assim, entre custo e investimento. Pra mim, investimento é o que ele falou, pô, um curso, uma coisa que vai me retornar é um investimento. Agora, se eu não vejo aquilo como algo que vai me retornar, eu vejo como um custo. Perfeito. Pra mim, tá sendo uma despesa. Exato. Então eu acho que a diferença, pelo menos na minha opinião, é de investimento, custo, gasto. Pra mim, gasto é tipo assim, sai o dinheiro. É, e aquele negócio, né? Isso que você falou é muito interessante, porque o valor é aquilo que você percebe, né? Sim. E o custo é aquilo que você realmente paga. Então, é interessante que o valor, ele não é igualmente percebido pelas pessoas, né? Então, às vezes, vale muito pra você sair com seus amigos pra tomar uma cerveja no fim de semana. Talvez pra mim não valha, né? Então, o ideal, né, é que a gente sempre esteja pagando menos por aquilo que a gente acha que vale mais, tá? Então, se a gente conseguir definir bem o valor das coisas, o que a gente considera nas nossas despesas e tudo mais, eu acho que a gente consegue controlar melhor os nossos gastos aí. Muito bom. A gente vai agora pra pergunta do Gilson, que é exatamente sobre o que a gente tava falando. Como saber o que está caro ou barato pro meu bolso? Legal. Então, depois que a gente definir lá, né, bem quais são os gastos, como a gente tava falando, né, essenciais, supérfluos, né, necessários, aí a gente já, e tendo definido lá atrás, que a gente falou na primeira pergunta também, né, os percentuais pra cada uma dessas coisas, a gente vai começar a observar o que que realmente faz sentido no nosso orçamento, né? E também, mais uma vez, isso é muito relativo de acordo com a percepção de valor que você tem em cada coisa, né? Então, eu acho que uma boa forma de você entender se aquela despesa tá cara ou tá barata pro seu bolso é você definindo esse percentual que você pode gastar com cada coisa. Por exemplo, digamos que você defina que você pode gastar 500 reais pra lazer no mês, tá? Então, pra 500 reais, pô, você sair lá com a sua família e tudo mais, que você vai gastar 50 reais, isso cabe no seu bolso, né? Mas, se você for pra fazer uma saída que você já vai gastar os 500 reais, talvez isso esteja um pouco acima do que você poderia, né? E isso serve pra, independente de qual for o seu salário, a questão, o seu salário, os seus ganhos mensais. A questão é você entender bem isso, e aí sim você vai conseguir avaliar se determinada coisa tá cara ou tá barata. Sabe o que eu amo fazer, Lucas? Eu calculei quanto que era o meu dia de trabalho. Ah, isso é bom. Então, tipo assim, ah, vamos supor que eu ganho 100 reais por dia. E aí eu quero comprar, vamos supor, uma calça que eu achei linda na loja que são 200 reais. Aí eu fico assim, gente, essa calça vale dois dias no meu trabalho? Porque, querendo ou não, a gente vende o nosso tempo, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que essa percepção de caro e barato também vai muito dentro do seu padrão de vida, do quanto você tem. Uma pessoa que mora em São Paulo, na capital, e mora na Avenida Paulista, a percepção dela de um aluguel caro ou barato é muito diferente de quem mora em Juiz de Fora, né? Com certeza. Porque tá em outro contexto, e isso tá proporcional também com os ganhos. Sim, é por isso que eu digo, né, que o planejamento financeiro, ele não tem que ser assim, ó, não tem valores fixos, né? Você tem que colocar percentuais. Então, você define, por exemplo, eu não gosto que as suas necessidades reais, seus gastos essenciais, passem de 50% do tanto que você ganha no mês, tá? Se estiver passando, é bem provável que você já esteja com um padrão de vida um pouco mais alto do que deveria, tá? Então, por quê, né? Porque depois desses gastos, dessas necessidades reais, você ainda tem que ter dinheiro pro lazer mesmo, você tem que ter dinheiro pra educação, pra investir em si mesmo, você tem que ter dinheiro pra juntar aí pra alguns gastos de longo prazo, pra evitar ter que fazer dívida lá na frente, por exemplo. É muito melhor você conseguir juntar dinheiro pra trocar o seu carro do que chegar lá na frente, não ter dinheiro e ter que fazer financiamento. Você vai gastar muito mais. A mesma coisa pra viagens, né? E também para a independência financeira, que é aquilo que eu falei no início, que é o que a gente tá buscando, né? Então, todos os meses você tem que investir, né? Deveria, pelo menos, investir um pouquinho aí para o seu futuro. E aí, se as suas necessidades reais já estiverem passando de 50%, é bem provável que seja melhor você dar um passo atrás no padrão de vida e buscar, claro, aumentar os seus ganhos pra ir sim e subir nos poucos. Se chegar nesse padrão que você gostaria de ter. Eu acho que é o que acontece com muitos brasileiros. A gente, às vezes, não pode e gasta mais do que ganha. Exatamente. Acontece muito. Com certeza. Vamos pra quarta pergunta do Tales. Qual o segredo pra sobrar dinheiro no final do mês? Isso é possível? É uma pergunta que todo mundo quer saber. Boa, boa. Tem gente que acha que nem é possível, né? De tanto que tá acostumado, que com os pais sempre foi assim, com os avós sempre foi assim, de não sobrar dinheiro no final do mês e acha que isso é normal. Só que não deveria ser. E eu acho que a melhor forma de você fazer o dinheiro sobrar no final do mês é você entender por que você quer que ele sobe. porque só você falar assim, ah, o Fino mandou sobrar o dinheiro no final do mês. Se você não entender o motivo disso, você não vai sobrar mesmo. Não vai. Na hora que... É uma motivação, né? Exato. Na hora que chegar lá o momento de você gastar, de quando você tá andando no shopping ali e viu aquele negócio que chamou atenção, você vai gastar porque você não sabe o objetivo daquilo ali. Então você tem que entender, é sobrar pra quê? Talvez seja pra alguma viagem no final do ano, ok. Aí você já vai pensar, né? Pô, eu tô fazendo isso aqui, mas é porque eu já fiz o planejamento e eu sei que eu só preciso economizar, sei lá, 100 reais por mês pra fazer essa viagem que eu quero. Então, tendo isso em mente, você já vai conseguir fazer sobrar muito mais no final do mês. É claro, utilizando também do planejamento financeiro do que a gente falou aqui antes, né? E a mesma coisa, quando você entende o que que é... O Rufino falou que eu tenho que investir pra independência financeira, mas o que que é isso? Mas aí você tem que pensar, não, cara, mas aí eu vou talvez poder largar o trabalho que eu não gosto tanto assim pra fazer alguma coisa que eu realmente amo. Ou então, cara, eu vou poder viajar, levar minha família, levar minha mãe, levar minha mulher, levar meus filhos pra visitar um país que a gente sempre sonhou em conhecer, né? Então quando você começa a realmente materializar esses sonhos, né? Visualizar os sonhos, eu acho que fica mais fácil de você conseguir fazer o dinheiro sobrar no fim do mês. Eu super concordo. Eu consegui juntar, Tietchan, eu tava contando pra ele no início da live, eu consegui juntar dinheiro porque eu tinha um foco muito grande. Então na hora de gastar eu pensava assim, gente, eu preciso disso, porque esse dinheiro ele já tá comprometido. E uma coisa que eu fiz pra conseguir pagar, juntar dinheiro foi, primeira coisa que quando eu recebo meu salário é me pagar. Então eu tenho um boleto que chama Ana, eu vou lá e me pago todo mês, tipo esse dinheiro é pra Ana do futuro e com ele eu vou fazer os meus sonhos, os meus planos. Isso funcionou muito pra mim, eu coloquei como se fosse uma conta fixa do mês aquele dinheiro. E assim, a gente precisa entender esse conceito que você falou, né? Se pagar primeiro. Por quê? Cara, pensa bem, a gente trabalha o mês inteiro, seja você tendo o seu negócio, sendo empregado e tudo mais, a gente trabalha o mês inteiro pra receber alguma coisa ali no fim do mês. E aí o que a maioria das pessoas fazem, né? A primeira coisa que faz é o quê? Nossa, recebeu dinheiro, agora eu vou pra balada e vou descer todos os combos que eu quero lá, vou no shopping, vou comprar a roupa que eu quero. E, ou seja, você tá pegando o dinheiro que você trabalhou, que você merece e entregando de mão beijada pros comerciantes, pros donos de negócios aí, né? Pro dono do shopping lá, da loja do shopping. Então, eu acho, né? Eu, pelo menos, eu sou mais importante que todas essas pessoas. Eu acho que você também é, né? Então, é muito melhor que você seja o primeiro. Como a Ana deu a ideia aqui, né? Você pega a parte aí que seja 10% que você ganha, manda lá pra corretora pra fazer seus investimentos e aí o resto você gasta, né? Não é gastar tudo e o resto você investe. A primeira coisa é investir em si mesmo, como a Ana disse pra Ana do futuro, né? Eu concordo muito com isso também. Então, vamos lá. É possível, gente. Eu consegui. E olha que eu já vivi muito tempo no cheque especial. Hoje em dia, sou uma investidora. Isso aí. Agora tem a pergunta do Pedro. O que vale mais a pena? O pagamento parcelado ou à vista? Achei essa pergunta polêmica. Boa, boa, boa. É o seguinte, né? Quando o parcelado tem juros altos e tudo mais, aí é claro que o à vista vai compensar mais, né? Financeiramente falando. Tem algumas exceções que podem até compensar o parcelamento, mas se tiver juros, na minha opinião, coloca tudo à vista mesmo, tá? Na teoria, o parcelado sem juros deveria compensar mais. Por quê? Porque você pode pegar o dinheiro que você gastaria à vista, investir e aí depois... Você ganha esse dinheiro pra... Você recebe um pouco de volta, tá? Mas hoje em dia, com a taxa de juros tão baixa no Brasil, né? A gente tá aí em taxa selic 4,25% ao ano. Isso, na minha opinião, já não compensa tanto mais, tá? Porque, basicamente, os seus investimentos livres de riscos, né? Que seriam os ideais pra você fazer esse tipo de processo, digamos assim, eles vão simplesmente corrigir da inflação. Então, não faz sentido você fazer isso. Então, talvez você vai se confundir mais nas suas finanças por ter parcelado um monte de coisa e não vai ter ganho financeiro nenhum com isso, tá? Então, assim, se você tiver... No caso, né? Se você tiver... Ainda não tiver pleno controle das suas finanças, talvez seja melhor você comprar tudo à vista, tá? Até porque à vista você normalmente consegue desconto, consegue pagar mais barato, tá? Então, é o ideal, tá? E essa questão do parcelado é o que eu falei. Na teoria, seria melhor, mas não é bem assim que funciona. Então, é melhor ficar à vista mesmo. É, de preferência. Eu parcelo as coisas, mas eu já penso, tipo assim, não pode ter pensamento. Por exemplo, eu comprei uma coisa que é R$240, aí eu parcelei em 10 vezes, é R$24. E você pôs na sua cabeça que aquilo custou R$24. Não, aquilo custou R$240. Você ainda tem aquela dívida ao longo dos meses pra pagar. Tem gente que só pensa aqui no agora e não tá pensando que isso tá virando uma bola de neve lá no banco. E se você esquecer de pagar um diazinho, aquilo já te dá uns juros e já vira uma bola de neve. Então, pensa muito bem antes de passar no cartão. Principalmente se for cartão. Muita gente se enrola, né? É, a taxa de juros de cartão de crédito no Brasil é uma das maiores do mundo. E assim, é um ano que você ficar devendo lá, a sua dívida vai triplicar, tá? Então, o cartão de crédito, cheque especial tá ali em segundo, tá? Mas os dois são muito ruins realmente pra sua finança, então parcelar só depois que você realmente já tiver um pleno controle das suas finanças, que aí você pode tomar essas decisões, como a Ana falou. E eu também, de vez em quando, eu parcelo, mas pensando nisso, né? Digo, estando preparado pra fazer isso, tá? Na verdade, hoje, pra vocês falarem assim, já que você falou como você faz, vou falar como que eu faço. Hoje em dia, pra vocês terem uma ideia, eu só uso cartão de crédito, tá? Mas eu só uso cartão de crédito e paga na vista, mas por quê? Porque isso me retorna milhas e aí eu ainda ganho um pouco de volta, tá? Mas... Você começa nas passagens, né? Exato, exato. Só que, mas, não é... Eu só comecei a fazer isso depois que eu já tinha pleno controle das minhas finanças, porque isso pode ser muito perigoso, tá? Então, assim, se você ainda tá em dúvida se você tem esse controle, é melhor pagar tudo à vista mesmo, que, na minha opinião, vai ser mais fácil pra vocês. Então, vamos lá. Sexta pergunta. Quanto dinheiro deixar na minha reserva de emergência? É melhor guardar no cofre ou no banco? Vamos lá, então. Ó, primeiro a galera tem que entender o que é a reserva de emergência, né? A reserva de emergência vai ser uma quantia que você vai investir e deixar em investimentos muito seguros, com liquidez diária, né? Ou seja, que você consiga resgatar a qualquer momento, justamente pra servir como um colchão ali, quando você... Quando acontecer alguma emergência com você. Acontecer algum problema de saúde, ou com você ou com alguém da sua família, algum acidente, ou então tem as emergências boas também, por exemplo, um filho inesperado que chega, como aconteceu comigo, tá? Então, o colchão de liquidez, a reserva de emergência serve pra isso. E aí, a pergunta vem quanto deixar na reserva de emergência, né? Porque normalmente a gente recomenda entre 3 e 9 meses, é o que eu recomendo pelo menos, entre 3 e 9 meses dos seus gastos mensais, tá? Então, esse é um valor que eu já acho mais do que o suficiente pra que você cuide desses imprevistos que acontecem, tá? É claro que não significa que o resto você vai pegar e investir tudo em ações e tudo mais, não é isso, tá? Aí, a questão de alocação de carteira já é outro assunto que a gente tem que marcar outra live só pra falar disso, tá? Mas, basicamente, entre 3 e 9 meses, eu acho, de gastos, eu acho ideal. E aí, se vai ser 3 ou se vai ser 9, vai depender muito do seu perfil, né? Uma pessoa que é jovem, acabou de entrar no mercado de trabalho, que os gastos não são tão altos assim, né? E que talvez tenham um emprego mais estável, digamos assim, ela vai poder ter um colchão de liquidez muito menor do que uma pessoa que, pô, que é empresário, que já tem filhos, que tem, pô, um monte de gastos a mais, né? Que aí, essa pessoa já vai ter que ter lá, sei lá, de 6 a 9 vezes seus gastos mensais, Então, é algo que a gente tem que avaliar de pessoa a pessoa. Aí, quem tiver dúvida, pode me perguntar lá no Instagram, que eu te ajudo a montar a sua reserva, tá? Mas, de qualquer maneira, se você não quiser errar, coloca logo os 6 meses, que é a média aí do mercado. E é melhor guardar no cofre ou no banco? É, então, no cofre de forma alguma, né? Porque no cofre você está perdendo até para a inflação, ou seja, se o dinheiro realmente está valendo menos do que ele valia antes, tá? No banco, ainda vai, tá? Porque, assim, vai depender do que você vai investir lá, mas no banco, por exemplo, se você deixar na poupança, a poupança hoje também está perdendo para a inflação. Então, você vai ser melhor do que no cofre, né? Até por questões de segurança, né? De você não deixar na sua casa, mas também, talvez, não vai ser o ideal, tá? Então, eu costumo dizer que as corretoras de valores são melhores para você investir, porque no banco, quando você vai investir pelo banco, você só vai ter acesso aos produtos daquele banco, né? Então, vai ter lá o gerente querendo te passar o produto que dá mais comissão para o banco e você não tem para onde correr, porque todos os produtos são do banco. Quando a gente veste através de uma corretora de valores, já é mais como se fosse uma prateleira, um mercado, que você vai lá e fala, não, eu quero investir nesse banco, ou nesse banco, ou nesse banco, que tem centenas de bancos no Brasil, ou então fundos de investimento, ou ações, empresas e por aí vai, tá? Então, a corretora de valores, ela é uma intermediadora onde você consegue entrar lá e escolher as centenas, milhares de investimentos que tem para você, né? Então, o melhor mesmo é através da corretora, na minha opinião. E vai lá no Instagram do Lucas, porque tem vários tipos de investimentos seguros e que você consegue resgatar o seu dinheiro... Com certeza, com certeza. ... num curto espaço de tempo. Sim, a galera tem medo, né, de... que acha que investimento é só longo prazo, é só tem que deixar o dinheiro lá por um tempão. Não, o dinheiro, por exemplo, da reserva de emergência, ele precisa ficar no lugar seguro onde você consiga resgatar no máximo no dia seguinte, tá? Então, lá nas corretoras tem também esses produtos onde você consegue fazer isso. Vou dar um exemplo só de um, que é o Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic, ele é mais seguro do que a poupança ou qualquer outro investimento que você vai fazer no seu banco, né? Porque você vai estar emprestando dinheiro para o governo e você pode fazer até com 30 reais, né? No caso do Tesouro Selic, 100 reais é o mínimo, mas você consegue resgatar a qualquer momento, você não vai perder dinheiro e já vai ganhar muito mais que a poupança, tá? Então, tem várias opções e aí, pra gente discutir sobre todas elas, depois vocês me procuram lá, que o tema é longo. E qual é a diferença entre independência financeira e liberdade financeira? A gente falou muito sobre isso hoje, é a pergunta da Maria Clara. Show de bola. É, isso aí é uma dúvida que o pessoal tem muito, né? E confunde um pouco esses conceitos, porque eu também, eu costumo falar assim, meio que sem se importar tanto com o conceito exato, né? Foi igual aquela pergunta que a gente fez, mas seria de custo, gasto e tudo mais. Porque eu gosto de falar da forma que vocês vão entender, tá? Mas, teoricamente, qual que é a diferença entre independência financeira e liberdade financeira? Independência financeira é aquilo que eu falei, é quando você já tem ativos suficientes que bancam o seu custo de vida, tá? Por si só, com a renda que eles geram. Então, são ações que vão te pagar dividendos ali e as ações já vão bancar o seu estilo de vida. Os fundos imobiliários, por exemplo, que pagam todos os meses também. Ou que sejam seus investimentos aí de renda fixa, mas que a rentabilidade deles já é suficiente para ganhar da inflação e bancar os seus gastos, tá? Essa é a verdadeira independência financeira. Quando você não precisa mais de salário, não precisa de INSS, de nada, somente com o que você tem, você já consegue bancar os seus gastos mensais, né? Claro que entra aí também imóveis, por exemplo, e por aí vai. Já a liberdade financeira, ela é, digamos que, um passo antes, tá? Então, a liberdade financeira já é... você pode ter liberdade financeira, mas ainda não ser financeiramente independente. Como assim, né? Pô, às vezes o salário que eu ganho, ele já é muito maior do que o que eu gasto no mês. Então, eu já não tenho que ficar tão preocupado assim com as finanças. Eu posso ficar tranquilão, se eu quisesse largar esse trabalho e ir pra outro, eu poderia. Ou, às vezes, eu tenho uma reserva de... às vezes, não é isso só do salário ser muito maior, né? Mas, talvez, eu já tenha uma reserva financeira que me permite ficar um ano sem trabalhar se eu quiser, ou pra ir buscar outro emprego e tudo mais. Esse já é o patamar, digamos assim, da liberdade financeira, né? Então, eu acredito que a liberdade financeira, ela é um passo antes da independência financeira. Todo mundo passa pela liberdade financeira até chegar à independência financeira. Ah, e a gente tem que lembrar também, né? Que, mais uma vez, isso é muito relativo de pessoa a pessoa. Quanto que eu preciso pra minha independência financeira? Não sei. Talvez você vai conquistar sua independência financeira com 200 mil reais. Talvez você vai conquistar ela só com 10 milhões de reais, né? Tudo vai depender dos seus gastos mensais e do quanto você realmente precisa pra ter uma vida plena aí, com liberdade de escolha, como eu tinha falado. É isso. Estamos caminhando pro fim. Temos mais algumas perguntas. Vamos embora. A da Andressa, você tem alguma dica de aplicativo pra controlar a minha vida financeira? Não, eu gosto muito do Mobius, tá? E tem o Guia Bolso também. Ah, eu sou esse. É, então, qualquer um desses dois aí, são os dois que eu já utilizei, né? Então, qualquer um desses dois, eu acho que você vai estar bem servida. É, e aí é legal que eles têm, alguns deles, eles, é... Você consegue colocar o seu cartão e ele já consegue puxar os dados do que você gasta no cartão. É bem legal, gente. Depois pesquisem aí que vale a pena. É, é legal mesmo. Ajuda muito a controlar o que o Lucas tava falando lá no início, de você descobrir quanto você gasta em cada área da sua vida, né? Uhum. Com certeza. E agora, pra última pergunta. Faltam... Ó, quem perguntou foi a Mônica. Faltam 10 dias pro final do mês e eu já tô no cheque especial. Como que eu faço pra não passar a perta no próximo carnaval? Show de bola, Mônica. É o seguinte, tá? É... Que bom que pelo menos, né, essa pergunta já está com a mentalidade correta. Que agora vai ser difícil você consertar já pra esse carnaval essa semana, né? Mas vamos pensar aí pro próximo carnaval, né? Pra passar um carnaval top e tranquila. Isso aí. Você pode começar já a planejar o seu carnaval desde já, né? Ou qualquer outra viagem que você queira fazer. Então, se você começar... Você entender que, poxa, se você economizar aí talvez 100 reais por mês e investir nesse valor, vai chegar no próximo carnaval muito mais tranquila, sem precisar entrar em cheque especial, né? Sem precisar gastar com esses juros absurdos que tem esse tipo de empréstimo, você já vai... Aquilo que eu falei, quando você tem um objetivo em mente, fica muito mais fácil de você se planejar, né? E, claro também, não adianta só ter a vontade se você não entender quais as ferramentas que você pode utilizar pra conseguir se planejar melhor. Então, pra montar o seu planejamento, tudo que a gente falou aqui hoje, tá, galera? Esses aplicativos ajudam. Então, essa definição aí de orçamento, essa definição de percentuais que você vai gastar, entender quais são as suas despesas essenciais, necessárias e supérfluas, tá? Tudo isso que a gente falou aqui são algumas ferramentas que você vai utilizar pra se planejar melhor pro próximo ano e não só pro carnaval do ano que vem, mas sim pra todos os outros carnavais aí que vão vir na sua vida, né? O legal da educação financeira como um todo é que você só precisa aprender uma vez. Porque depois que você colocar aquilo, se tornar rotina pra você, né? Isso vai ser natural e você vai querer, vai conseguir controlar melhor cada vez mais, né? Então, por isso que é interessante que você hoje comece a estudar pelo menos um pouquinho sobre isso todos os dias aí na sua vida, que eu acho que vai realmente transformar a vida sua e da sua família, das pessoas que você ama. É isso aí. Antes da gente finalizar, a gente recebeu mais uma pergunta. Duas. Então, vamos lá, gente. Não tem hora pra ir embora, não. A pergunta que a gente recebeu eu achei muito boa, do Investe Comigo. Ele perguntou assim, você prefere controle semanal ou mensal? Boa, boa. Esse aí é meu aluno lá, hein? Ó, então, amigo, a gente prefere, eu prefiro, o controle mensal mesmo, tá? Porque tem alguns gastos, né, que eles são mensais, naturalmente mensais. Por exemplo, aluguel, energia, internet, celular, tudo você acaba gastando mensal. Então, eu acho que eu prefiro esse controle mais mensal, tá? E mais importante do que isso, né, é você ver também com o zoom out tudo isso aí e também ver o anual, por exemplo. Porque tem os gastos também que são anuais. Os impostos aí, né, imposto de renda, IPVA, IPTU, tudo isso é anual. Então, eu prefiro ver mais assim com o zoom out, né? Mas isso é muito questão de preferência, né? Você não precisa seguir o que eu tô falando aqui nessa questão de horizonte de tempo pra você avaliar o seu planejamento, tá? Mas eu prefiro mensal nesse caso. É isso aí. E a gente tem a pergunta também do Aurel. É isso mesmo o nome dele, né? O Aurel perguntou assim, qual a melhor opção entre poupança e previdência? Então, vamos lá. São dois produtos com objetivos completamente diferentes, tá? Então, a poupança é mais pra te dar liquidez. Apesar de eu ter falado aqui, né, que por exemplo, que o Tesouro Selic é mais seguro do que a poupança e rende mais do que a poupança e também tem esse mesmo objetivo, a poupança seria o equivalente a isso aí, né? Seria pra curto prazo. Já uma previdência privada, por exemplo, ela já é mais um produto de longuíssimo prazo, tá? Pelo menos 10 anos pra frente. A questão é a seguinte, tá? A galera pensa assim, ah, se eu quero melhorar minha aposentadoria, eu sei que todo mundo já deve saber ou deveria saber que o INSS não vai garantir a sua aposentadoria mais, né? Já é uma pirâmide que tá falindo aí. Aconteceu isso em vários países mais antigos e vai acontecer no Brasil também. Então, se você tem aí 20, 30 anos, ó, esquece o INSS, tá? Então, a gente precisa se preocupar com a nossa aposentadoria. Só que aí a galera pensa nisso e já vai direto na previdência. Acha que previdência privada é o melhor caminho, né? Por que isso? Porque sempre vão chegar aí os gerentes de banco, a galera que vende as previdências e vão falar isso pra gente vendendo com sua facilidade, né? Só que as previdências privadas, normalmente, elas têm uma taxa muito elevada, tá? Então, você acaba pagando várias coisas ali que você não precisaria pagar se você estivesse fazendo seus investimentos por conta própria, né? Então, a previdência privada é como se fosse um fundo de investimento de longo prazo que ela vai fazer os seus investimentos ali pra você, tá? Mas que, por conta das taxas, na maioria das vezes, ela não vai compensar, tá? Ela até compensa, tem algumas vantagens aí sucessórias pra quem tem filhos e tudo mais que não vem ao caso aqui que eu acho que não é a maioria do público de hoje mas, pra maioria de vocês, eu acho que tem outros investimentos pra longo prazo muito melhores do que uma previdência privada, tá? Mas, eu não respondi a pergunta porque realmente não tem resposta não existe, assim, qual o melhor, poupança ou previdência? Os dois têm a sua importância e podem estar juntos na sua carteira de investimentos. É, depende do seu objetivo. Acho que um também é mais a longo prazo, né? Perfeito. E o outro pra te dar liquidez. Exato. Então, é isso, gente. Quero agradecer aqui a presença do Igor. Show de bola. Se você gostou desse tema e já tá pensando em 2020, esse ano vai. Vou sair do cheque especial, vou arrumar minha vida financeira, vou comprar tudo que eu quero e garantir os meus sonhos com tranquilidade. Absorve tudo que a gente conversou aqui e segue lá as redes sociais do Lucas pra aprender mais dicas como essa. Com certeza, galera. Se depender de mim, eu vou ajudar vocês nessa aí, tá? E comentem muito aí na Boito que vocês curtiram pra eles me chamarem mais aqui, tá? É isso aí. Quem sabe a gente não faz só um dia sobre financeiro, né? É isso aí, legal. É isso aí, então, pessoal. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê nos próximos. Tchau. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.